Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que, de certa maneira, se relacionam ao Brasil, ou seja, digamos que a gente pode encontrar aqui três grandes grupos, se a gente fosse organizar os curadores e curadoras. Então, algumas pessoas que trabalham no campo, que nasceram no Brasil e que seguem trabalhando desde o Brasil, outras pessoas que nasceram no país e que trabalham fora do país, e o último grupo de pessoas que nasceram fora do Brasil e que há alguns anos trabalham no país também. Então, essa entrevista, essa seleção, digamos assim, de pessoas entrevistadas, ela preza por uma diversidade tanto geracional quanto regional, quanto também de lugares identitários com os quais os curadores se identificam, quanto também com uma diversidade de concepções sobre o que quer dizer, o que seria, o que é fazer e pensar curadoria em artes visuais. Dito isso, que é a minha apresentação aqui habitual, eu queria agradecer aqui a presença da nossa figura entrevistada hoje e queria, enfim, agradecer ao tempo, disponibilidade e tudo mais dele e queria manter uma tradição aqui que eu pedi para ele se apresentar um pouquinho, por favor, para a gente poder começar. Oi, Rafael. Obrigado pelo tempo e pelo convite e por ter me achado em algum lugar e ter pedido para eu disponibilizar esse tempo. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo também. Olá, meu nome é Nuno, eu sou brasileiro, paulista, paulistano de São Paulo, moro em Berlim há seis anos já e atualmente trabalho no Museu de Arte Moderna aqui de Berlim, a Berlim-Galerie, onde eu sou curador do programa de vídeo e assistente de curadoria do diretor. Ótimo, muito bem. Nuno, enfim, obrigado por participar dessa série longa de entrevistas aqui. Queria, enfim, como eu faço com todo mundo também, tentar começar a entrevista do começo da sua vida, digamos, porque tem a coisa que chama a atenção que, claro, assim como outros curadores que já entrevistei, você foi estudar arquitetura na graduação na USP. Eu queria entender, então, como que era a sua relação com as artes antes da graduação, ou seja, como é que se deu esse seu interesse nesse campo amplo das artes. Eu falo amplo porque eu já ouvi de tudo, né? Já ouvi pessoas que começaram pela literatura, algumas pessoas começaram, por exemplo, pela música, pelo cinema, pela dança, pelo circo. Cada pessoa se viu interessada por esse campo das artes de um ponto diferente. Então, eu queria entender um pouco mais como é que foi contigo, assim. Se você consegue identificar algum episódio, alguma coisa, algum aspecto na sua família, não sei, que te foi levando para essa área, digamos. Eu acho que, olhando assim para trás, parece, assim, uma linha reta, né? Parece que tudo foi se encaixando perfeitamente. Mas foi totalmente turbulento, eu acho, mas predestinado. Eu sempre gosto de contar uma anedotinha, vamos dizer assim, que aconteceu comigo. Eu era super criança, não sei quantos anos eu tinha, quatro, cinco, sei lá. E a gente estava numa aula com uma professora, nunca mais esqueci o nome dela, mas não sei se eu devo falar aqui ou não, mas eu acho que ela já deve estar num lugar melhor. E a gente estava aprendendo sobre o impressionismo. E eu estava lendo um texto sobre o Monet. E aí, eu, com cinco anos de idade, não saber falar francês, e falei, e li Monete, que era o Monete, 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 Monete. No final do texto, a professora falou, mas você é um Bocó mesmo, você, não é assim que fala o nome dele. E eu nem sabia o que Bocó significava. Eu cheguei em casa e falei para a minha mãe, o que é Bocó? O que foi que a professora falou? Ela falou, Bocó é burro. Quem que falou isso para você? Então, eu meio que acho que fui predestinado a entender os nomes das coisas nesse campo. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, ou anedotas à parte, eu acho que tem alguns momentos importantes desse caminho. Óbvio que tem sempre aquele momento da escola que a gente faz passeio para o museu, para a instituição cultural, etc. Tem aula de artes e tal. Mas a minha mãe, ela me levava para visitar, quando eu tinha uma exposição dita a Blockbuster, eu me lembro de ter visto o Monete, por exemplo, em São Paulo, bastante vivo, já faz muitos anos mesmo. Mas eu acho que a minha relação mais íntima com as artes mesmo foi... Eu acho que passou pelo descobrimento da cidade mesmo, da minha experiência na cidade. Principalmente na minha adolescência. Eu gostava de andar pela cidade, de andar de metrô, de ver as pessoas, de ver o movimento. Tinha curiosidade de saber, de entender os equipamentos. Acho que por isso, no final das contas, eu acabei estudando arquitetura depois. E eu acho que esse interesse na cidade, para mim, foi também um momento de descoberta de mim mesmo. De me entender gay e de usar desses passeios como se eles fossem uma busca por mim mesmo. Então, eu andava bastante sozinho, pela Paulista, por exemplo, ia muito no Itaú Cultural, no Sesc, no Conjunto Nacional, no MASP, mas também em direção ao centro, no Maria Antônia, a Praça da República, a Pinacoteca, a Galeria do Rock. Então, eu sempre... Eu via nesses lugares pessoas que eram como eu, acho. Então, eu acho que foi uma questão de identificação mesmo, de estar ali, e aí eu vou conhecendo as pessoas, são as mesmas que estão nesses mesmos lugares, de repente os interesses são os mesmos, então, eu meio que descobri as artes num campo experimental, entre aspas, por ouvir das pessoas, por estar nesses lugares, por achar que eu cabia ali, de certa maneira, eu não cabia na quadra da escola, eu não cabia no shopping, dentro do shopping, eu cabia fora no parque, eu cabia dentro de museu. Não sei... Não sei dizer exatamente por quê. Acho que foi mais uma busca por mim mesmo. E que culminou, acho, na vontade de estudar arquitetura. Minha mãe diz, eu sempre quis ser arquiteto, enquanto as outras crianças queriam fazer tudo o que dava e não dava, eu sempre quis ser arquiteto, não sei por quê. Eu admirava, eu achava que ia ser o próximo Oscar Niemeyer, óbvio que não, mas eu acho que o que eu admirava, talvez na arquitetura dele, era a plasticidade, o traço, a escultura, mais do que a arquitetura em si. Então, eu fui meio enganado pela arquitetura, eu acho. Ótimo. Agora, conta um pouquinho, então, Nuno, como é que foi a sua passagem pela PAUUSP, e, claro, você me mandou aquele seu e-mail maravilhoso falando de vários momentos da sua trajetória, mas é óbvio também que eu fui tentar estoquear algo da sua vida via Google e a PINTS, e eu descobri no site da PAUUSP, lá, uma espécie de resuminho também do trabalho final de graduação que você fez sobre espaço expositivo e tal. Eu queria que você contasse um pouco, como é que foi a passagem da PAUUSP para você, porque, claro, outros curadores que eu entrevistei vieram de lá, como, por exemplo, o senhor Paulo Miada, ou, claro, não entrevistei ele ainda, e, se não me engano, ele te orientou, né, o Agnaldo Farias também tem também relação com a FAU, enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas outras pessoas que eu entrevistei vieram da arquitetura, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre a FAU e esse trabalho final aí que você fez também. Eu acho que a FAU foi, ou é, né, um espaço que é totalmente livre, que é onde todas as pessoas que não sabem o que vão fazer da vida caem lá. Eu queria ser arquiteto, mas os professores, né, dizem também, na FAU sai até arquiteto, ou seja, é tão amplo o espectro de possibilidades, então a FAU foi uma escola muito importante, eu acho que é uma escola muito importante na vida de quem faz, porque meio que continua essa transição minha de saber para onde eu estou indo, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, quais são os meus interesses. Eu me interessava, olhando agora para trás, muito mais, óbvio, pelas disciplinas de história da arquitetura e de história da arte, por exemplo, então acho que esses foram os primeiros pontos, os primeiros momentos concretos com essas disciplinas, enquanto disciplina de estudar, de ler sobre, não mais de experiência visual ou sensorial, de estar no lugar, mas de entender aquilo cientificamente, entre aspas, e essas disciplinas de história da arquitetura e de história da arte foram os meus guias, acho, ainda que, infelizmente, nem sei como é que está hoje lá, totalmente alienado, de certa maneira, são essas disciplinas, porque elas são histórias da arquitetura, histórias da arte que não tem nada a ver com o Brasil, que começam na Itália e que vão para a Europa e é isso, então, começou com o Monete e continuou agora com o impressionismo e com as vanguardas, etc., acho que é também a porta de entrada para muitas pessoas, ou foi, por muito tempo, a porta de entrada para muitas pessoas no Brasil, o que é dar, assim, um pouco de, não sei, é aquela coisa da gente olhar sempre para fora e achar que sempre o que está para fora é melhor do que, ou o que é passível de discussão ou de aprender melhor do que o que a gente já sabe e já tem. Então, eu comecei a FAO assim, tateando, no final do primeiro ano, crise total, falei, gente, não vou ser arquiteto, não quero ser arquiteto, detesto tudo isso. então teve uma figura muito importante para mim, que foi o Vicente Gil, professor do design, na verdade, com quem eu troquei ideias e pensamentos e emoções e dúvidas, questões ligadas a devo continuar a fazer esse curso ou não, porque não é para mim, não é isso que eu quero, e foi um momento de revelação para mim, acho, porque foi a segunda vez que eu decidi ser arquiteto ou continuar naquilo, eu falei, eu vou continuar fazendo, a FAO me abre possibilidade para fazer outras coisas e foi aí que eu acho que me liberei no sentido de ver outras coisas também, eu faço aquilo, eu estou naquilo, mas eu não sou bom, não tenho gosto, não tenho prazer em fazer a coisa de projeto, mas a coisa de restauro, ou não a coisa de planejamento urbano, mas a coisa de história, mas eu acho que a passagem pela FAO foi muito importante, não só por ter aberto isso, mas por ter me dado uma visão espacial das coisas, porque se relacionava comigo também no que eu já mencionei antes da experiência da cidade, da comunidade, de quem é ator no espaço urbano, de como isso é montado, de quem tem acesso aos lugares ou não, como os lugares são proibitivos ou não, sem fala e sem placa, mas por meio de estruturas que estão sendo desenhadas por alguém, e quem é essa pessoa que desenha isso e permite ou não essa transição, essa movimentação. Então, eu comecei a ir mais por esse lado e aí eu achei por um lado a possibilidade de ser monitor ou assistente em disciplinas do Departamento de História e Estética e fui com o Aguinaldo Farias. Então, foi então quando eu comecei a ficar mais e mais próximo disso. Eu estava nas disciplinas lá como assistente ou como monitor do Aguinaldo, mas eu fazia aquilo porque eu queria aprender aquilo, porque era a possibilidade de eu fazer aquela matéria também, que era uma noite no design e não no período integral da arquitetura. E muito um momento também que na verdade foi o último momento com a arquitetura foi um intercâmbio que eu fiz durante a minha graduação aqui para Berlim, onde eu fiquei um ano na Universidade Técnica e foi horroroso os primeiros seis meses. foi assim o último momento da minha relação oficial com a arquitetura e o urbanismo horrível. Tem histórias ótimas e péssimas, tenebrosas de como eu realmente não fui feito para aquilo. E no final desse primeiro semestre eu falei ou eu mudo totalmente a minha direção nisso ou não dá, não consigo fazer. E aí eu no segundo semestre não fiz nenhuma disciplina de arquitetura, eu fui para as cadeiras de artes aplicadas, enfim, para ser artista, entre aspas, e comecei a fazer matérias nesse sentido que tinham muito a ver com o espaço urbano, mas que tinham sempre com o objetivo final fazer uma intervenção artística. E além dessas cadeiras de artes, eu fiz uma na história da arte. Então, foi a primeira vez que eu tive um momento de história da arte, de estar na universidade, aqui, e de aprender aquilo sob um ponto de vista que era prático também. Foi também a primeira vez, eu acho, que eu fiz uma matéria com um professor maravilhoso que toda sexta-feira a gente visitava um dos lugares. A primeira parte da aula era na classe, a segunda parte era visitar, era meio trabalho de campo, era visitar instituições culturais e falar com curadores e falar com pessoas. Então, foi a primeira vez que eu achei que era aquilo que eu queria fazer e que entrei em museus, instituições culturais com a com a com o pensamento de de estudar aquilo, de analisar aquilo, de saber como a sala é montada ou de saber de onde vem aquele objeto, de a proveniência daquilo ou de saber como são feitos os textos. Foi totalmente prático, mas abriu um leque de, ah, é uma profissão, é uma disciplina que se pode pode ser aprendida, entre aspas, que que está disponível. E foi aí, então, nesse segundo semestre eu fiz até o final e foi nesse momento quando eu voltei para o Brasil para terminar a FAO que eu deixei totalmente a arquitetura. Então, a partir desse momento eu nunca mais fiz nada ligado à arquitetura de projeto ou de arquitetura tradicional. O tempo que eu tive aqui em Berlim também nesse ano foi também como eu mencionei a minha trajetória com as artes em São Paulo foi muito liberador porque aqui eu me senti livre enquanto pessoa para entrar e sair dos lugares para me movimentar me sentir seguro para fazer enfim o que eu achava que podia fazer e eu acho que me inspirou muito esse momento e quando eu voltei para o Brasil como eu disse a hora que eu fui fazer meu trabalho de graduação o trabalho final eu fiz então com Agnaldo Farias ele foi meu orientador eu e eu quis usar essa bagagem do que eu tinha descoberto aqui e do que eu tinha descoberto no Brasil e juntar isso então o que eu fiz foi de uma maneira muito embrionária rudimentar quase ingênua mas de uma ingenuidade bonita que a gente tem foi pensar numa estrutura de museu que que se adaptava ou que usava prédios desocupados no centro de São Paulo então primeiro eu fiz uma mapeação desses prédios desocupados porque que eles estavam desocupados e como as pessoas que que ocupavam esses espaços ou seja sem moradia que estavam morando lá como eles podiam ser integrados na estrutura desse museu para para trabalhar com isso ou seja quando havia uma exposição ali ou quando havia uma intervenção ali sei lá as pessoas que estavam lá elas seriam as pessoas que trabalham nesse museu então de forma a gerar alguma coisa para elas também e todas as minhas ou muitas das minhas referências desse reuso de espaços eles eu usei principalmente das coisas que eu tinha visto aqui dos espaços abandonados das ocupações daqui Berlim sendo uma cidade que na Europa e uma capital em relação às outras é totalmente vazia por conta do ou era por conta da divisão e do muro ou seja havia muita liberdade para para espontaneidade para que acontecessem manifestações em arquiteturas na cidade e isso então me inspirou a fazer esse trabalho final que se chama geografia inventada tem até um subtítulo que eu não me lembro descrição do território pela arte e para terminar talvez esse capítulo da fal na banca final uma das pessoas que estava na banca falou uma coisa que no momento foi muito me decepcionou bastante que foi ah não você vai ter que decidir você não pode ficar aqui pensando lá usando os exemplos de lá e fazendo aqui ou ir para lá pensando aqui você vai ter que decidir você não pode fazer as duas coisas e naquele momento me caiu assim fiquei decepcionado porque eu achei que eu podia fazer essa ponte eu achei que é que era possível fazer isso não via eu não via uma uma fronteira tão grande uma divisão tão grande quanto aquela pessoa viu e e e e acho que hoje em dia é por meio do que eu venho fazendo acho que que essa pessoa estava errada a gente sempre aprende com as piores pessoas é o que eu sempre gosto de dizer infelizmente porque a gente sempre tem que passar por alguma decepção algum perrengue alguma coisa e e é sempre com os piores que a gente aprende acho as coisas mais importantes sim sim não mas é interessante te ouvir interessante ouvir sobre essa essa fala que essa tal pessoa deu também e e fiquei me perguntando aqui é pensando assim mais cronologicamente mesmo digamos como é que foi esse processo porque logo depois você faz essa exposição da Casa Brasileira sobre a Lina bobagem as maneiras de expor e aí ao mesmo tempo também logo na sequência você parte para o seu mestrado que também foi fora do Brasil então eu não sei por onde que a gente começa a tatear eu fiquei pensando em talvez pedir para você falar um pouquinho sobre a Lina primeiro para depois falar sobre essa sua segunda temporada na Alemanha porque eu achei interessante também isso de você se formar em arquitetura e de você fazer estágio depois de fazer esse trabalho final que pensa de certa maneira na expografia e arquitetura e na sequência você organizar uma primeira exposição que pensa em expografia em relação à Lina bobagem então eu fiquei curioso em escutar mais a respeito como é que foi esse processo quando eu voltei para o Brasil e no meu último ano da FAO era para mim já claro que eu queria trabalhar nas artes de algum jeito foi até aqui ainda em Berlim que a minha eu estava com uma colega aqui minha da FAO a gente morou junto e ela acho que ela tinha feito um estágio no Museu da Casa Brasileira e no final da minha temporada aqui quando a gente ainda estava juntos na cidade ela falou vai abrir um estágio no MCB Nuno você escreve lá para a Ana que é esqueci o termo é coradora chefe de mostras enfim chefe de mostras vamos chamar de chefe de mostras é e aí eu escrevi para a Ana e ela 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 falava vai abrir uma vaga sim fica atento e aí quando eu voltei para o Brasil eu prestei para essa vaga que era uma vaga de estágio que era obrigatória também acho na FAO eu tinha que fazer seis meses acho sei lá eu fiquei um ano no MCB fazendo estágio e para mim foi será que eu estou voltando para a arquitetura porque eu estou trabalhando no Museu da Casa Brasileira que trabalha com arquitetura mas para mim mas ao mesmo tempo foi bom é um museu que trabalha com arquitetura mas é um museu então talvez seja o momento talvez seja essa possibilidade que eu tenha de fazer a ponte de sair da arquitetura devagar entrar nesse mundo institucional ou de prática e lá tive um tempo maravilhoso com time que foi super acolhedor e acreditou no meu trabalho enquanto estagiário tanto que mais no final do estágio o Jean o Jean-Carlo Latoaca que foi o curador da exposição da Alina já havia começado a pesquisa a ideia para essa exposição e quando o meu estágio acabou havia meios ainda no Brasil nessa época 2003 2014 no estado de São Paulo pediram perguntaram se eu não gostaria de continuar até a exposição abrir então eu fiquei exclusivamente para essa exposição depois que meu estágio terminou junto a Ana e junto ao Jean e a minha parte foi basicamente pesquisar foi um tempo maravilhoso de ver todas as coisas maravilhosas que a Alina fez ao vivo e a cores na minha frente na casa de vidro extraordinário e foi aí que hoje eu entendo que foi o começo dessa primeira experiência prática em fazer uma exposição o que é fazer uma exposição não é foi a pesquisa foi participar do catálogo foi participar da expografia foi fazer tudo isso e a Alina ela é indiscutivelmente importante por tudo que ela fez basicamente mas o que me chamava atenção sempre ali era a disponibilidade dela de de abertura para para o que fosse então a exposição ela foi da da expografia maneiras de expor chamava a exposição chamou a exposição e e me marcou muito principalmente as exposições dela no Sesc Pompeia principalmente do design brasileiro da Entrato para Crianças Caipira Capial ou seja tudo aquilo aquela expografia que não fazia distinção de nada que a gente já tinha visto no Masp por exemplo no Masp 7 de Abril e no Masp da Avenida Paulista óbvio com os cavaletes mas ali de forma que todos esses objetos que ninguém chamava de arte estavam ali juntos e estavam sendo expostos de uma forma totalmente aberta e disponível e valorizando tudo aquilo que eu na minha matéria de História da Arte da Fauna não valorizei porque começou na Europa com as vanguardas ou seja pra mim foi muito marcante esse momento também de descobrir o Brasil entre aspas de descobrir o valor da da nossa cultura e ao mesmo tempo pensar em expografia como aquilo é apresentado eu acho que isso é um dos grandes campos de interesse meu como o espaço ele possibilita um certo acesso pra pra uma pessoa que talvez não fosse não visse aquilo ou aquele trabalho ou aquela coisa ou seja se você fica sempre num espaço que é institucional meio que a canha então essa mudança com o meu trabalho de graduação e depois vendo o que a Lina fez meio que me acompanham bastante até hoje esses modos de expor o título da exposição acho que é um bom um bom uma boa como se diz resumo do que do que eu gosto de fazer e aí na sequência você foi e começou esse esse mestrado né assim entre se eu entendi corretamente foi mestrado uma espécie de parceria de Stanford então eu queria que você contasse um pouco assim como é que foi esse esse processo o que você pesquisou também e como que foi claro esse retorno à Alemanha né foi um foi um retorno acho que foi um retorno turbulento é é muito difícil você voltar para um lugar que você conhecia ou achava que conhecia e de repente é uma outra coisa assim tinha feito foi relativamente rápido né olhando para trás a minha sensação é que demorou assim séculos até eu voltar para a Alemanha mas eu voltei dois anos depois e a minha vontade de voltar na verdade ela foi por conta de vários fatores mas acho que principalmente a possibilidade de estudar história da arte então eu sabia eu queria estudar história da arte mas não porque eu queria estudar aquilo mas porque eu via que se eu quisesse trabalhar numa instituição aquilo era exigência ou era pedido que também enfim discussões à parte sobre essas exigências então eu achava que bom ainda que eu tenha feito tudo isso ou que os meus interesses sejam todos esses no final das contas eu sou arquiteto e urbanista é o que o meu diploma diz então foi meio que foi meio que racional e objetivo eu falei ah eu preciso disso pra pra poder atuar onde eu quero atuar eu eu conheci a cidade eu conheci a universidade a universidade era de graça eu podia sem problemas estar aqui sem gastar dinheiro e e eu prestei e vim pra cá e como eu disse foi turbulento todo esse processo porque hoje hoje em dia pensando bem foi uma quase que uma afronta eu estar ali eu fiz o mestrado na Humboldt na universidade Humboldt aqui de Berlim e eu lembro que uma vez eu fui pedir informação como que é o processo e tal e a moça falou ah mas você não pode prestar porque você é arquiteto e você é brasileiro não tem como você estudar aqui e eu acho que hoje olhando pra trás eu encarei isso como vou fazer sim ninguém vai me tirar de onde eu quero estar e fui fazer talvez não sei foi totalmente ruim o curso eu era o único estrangeiro era tudo em alemão no começo eu sentava na biblioteca e demorava cinco horas pra ler uma página minúscula e falava gente por que eu tô fazendo isso pra quê enfim por quê e e a conexão que eu tinha por exemplo com o Brasil e com a cidade com as pessoas se perdeu totalmente nesse novo ambiente eu não tinha mais conexão com ninguém ali né era uma estrutura totalmente bizarra hoje tinha um curso e as pessoas iam e saiam imediatamente a hora que terminava então ninguém se falava não tinha nenhuma troca era totalmente eurocêntrico foi difícil achar um lugar assim e eu vim pra cá na esperança de que eu ia conseguir uma bolsa eu não consegui a bolsa então falei nossa preciso fazer alguma coisa e ai o que eu vou fazer e nesse meio tempo eu consegui começar a trabalhar com mediação de arte eu trabalhei numa coleção de arte particular e foi eu sempre digo foi o meu foi a minha bolsa então eu era eram horários flexíveis eu ia pra aula e depois trabalhava lá e foi então ai que eu preciso admitir eu tinha um preconceito acho que talvez seja um preconceito brasileiro de de visita guiada de mediação naquele tempo 2014 mas ai eu parei pra pensar na verdade foi esse também um dos motivos pelos quais eu vim pra Alemanha de admirar esse esse rigor de que as pessoas tem vontade de te ouvir de saber o que de ouvir conhecimento de de que visitar a instituição pública de arte cultural ou de de falar de arte não é supérfluo é não é ah quando sobra tempo ou quando sobra dinheiro é parte da educação é parte do discurso então eu tive que que aceitar essa minha essa minha questão até porque eu também odiava falar em frente das pessoas e me apresentar e ser o centro da atenção e falar sobre aquilo eu pensava gente mas eu tenho 24 anos 25 anos esse povo tá aqui pra me ouvir falar enfim o que que eu tenho pra dizer sobre essas né por que que eu sei mais do que essas outras pessoas mas aí eu entendi essa relação de respeito do conhecimento acho que foi muito importante isso pra mim e e e e aí a minha pesquisa de mestrado foi foi sobre a a a uma artista americana que e sobre um trabalho específico dela que chama Floating Museum acho que a gente vai falar mais sobre isso depois mas basicamente não não havia nada não havia nenhuma pesquisa sobre esse tema eu fui numa exposição que teve aqui na Alemanha é dela uma retrospectiva e lá tinha apenas uma carta falando ah esse foi um trabalho que ela fez o Floating Museum e eu eu achei aquele nome interessante tinha tudo a ver com o que eu tinha feito no meu trabalho de graduação tinha tudo a ver com o que eu achava que era arte mediação de arte derrubar as barreiras entre as pessoas e os lugares e e fui atrás desse nome o que que é isso não tinha nada não conseguia achar nada e a artista entrei em contato com ela e ela disse que as coisas estavam lá em Stanford toda a documentação ou o estate dela basicamente estavam lá e que só dava pra ver lá mesmo então eu prestei uma bolsa do DAD e fui fazer minha pesquisa lá em Stanford e e e é isso voltei pra cá e eu achei que eu ia fazer o mestrado e voltar pro Brasil né a gente sai do Brasil ou sai de algum lugar e acha que ah eu vou fazer isso e volto e faz seis anos que eu falei que ia fazer e voltava é nesse meio tempo eu além de ter trabalhado com mediação nessa coleção eu fiz também o meu primeiro estágio aqui no museu no museu onde eu trabalho hoje na Belenche Galerie e foi hoje eu sei mas não sabia mas hoje eu sei foi o início dessa minha relação com o museu também que já faz quase cinco anos que que isso se iniciou e eu depois eu me graduei e fiquei basicamente queria que você contasse então no ano claro sobre como é que foi essa experiência na Belenche Galerie eu eu tive aí tem alguns anos não lembro que ano foi talvez 2016 vi aquela exposição do Erwin Urme se não me engano foi foi lá e achei claro que o lugar é eu não sei nem como definir aquela arquitetura é um escândalo lindo eu fico imaginando que deve ser um prazer trabalhar naquele prédio também que me parece que é muito desafiador também para pensar projetos então queria que você contasse um pouco você claro você fez vários projetos lá você contou no e-mail desde esse primeiro que você participou da África até outros que você foi participando assim como o Freedom ou como por exemplo o Original Bauhaus então fiquei pensando que talvez fosse legal você contar primeiro um pouquinho sobre essas suas experiências mais expositivas mesmo e aí depois a gente pode conversar mais sobre sei lá a sala de vídeo a sua relação com os programas públicos enfim mas eu fiquei curioso e também fiquei curioso em saber de uma coisa que você falava no e-mail no e-mail que você mandou você falava você usava um termo curioso você falava eu tenho trabalhado desde o começo com curadoria sempre muito do lugar das instituições também queria te perguntar um pouco como é que você se sente sendo esse curador institucional entre aspas porque eu já entrevistei vários curadores brasileiros que vivem fora do Brasil e a grande maioria deles e delas são curadores freelancers então enfim o seu caso é um caso que é muito bacana e que certamente é uma é diferente desses outros então também queria te perguntar como é que você tem sentido estando nesse lugar eu acho que essa essa afronta que eu falei do vou fazer o mestrado sim quando a mulher falou que eu não podia fazer hoje em dia eu vejo e o flow team e o meu trabalho de gradação tem tudo a ver acho com a maneira como eu acabei que não foi uma enfim a gente decide as coisas mas as coisas vão acontecendo também que é o que eu decidi fazer que eu decidi montar enfim a minha vida profissional eu vejo a instituição que foi o que a Lynn Hirschman fez também como eu 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 acho que eu como pessoa preciso dessa dessa segurança talvez por isso eu tenha vindo para a Alemanha também dessa estabilidade entre aspas mas essa foi uma das lições também que eu aprendi aqui de de realmente apreciar talvez essa morosidade esse essa lente aparente lentidão que essas instituições tem mas que que escondem tantos processos de decisão e de cuidado e de rigor com o que é feito que enfim a gente pode ficar debatendo aqui horas e horas sobre o papel da instituição ou sobre a crítica à instituição ou sobre onde se desenvolveram os trabalhos X e Y e se a instituição tem algum papel nisso ou não mas o que eu entendi aqui nesse meu trabalho no museu foi que é o lugar que é que é que é que é seguro que vai cuidar daquele daquele trabalho seja o que for que seja aquele trabalho que vai pesquisar aquilo que vai documentar aquilo e que vai é dar suporte para aquele artista ou aquela artista e que e que vai colocar aquilo em contextos diferentes que é o que vai fazer as coisas serem pesquisadas eu acho que foi esse meu interesse naquilo mas ao mesmo tempo foi como eu disse essa afronta de vou fazer sim de votar num lugar em que eu não pertenço entre aspas em que eu preciso me em que eu preciso me provar provar que eu pertenço aquilo sempre todos os dias em questão de língua em questão de cultura em questão de como da minha cara que nem é tão exótica assim entre aspas o exótico mas que pra cá é totalmente diferente então de ser esse esse distúrbio ali que foi o que eu fui na universidade também eu comecei como eu disse com esse estágio nessa exposição em que eu fiz pesquisa pra essa exposição dada a África que foi uma cooperação com o Museu Hitchberg em Zurique e quando eu terminei eu tive a possibilidade de fazer esse estágio porque uma das pessoas mais generosas que eu conheço o curador dessa exposição o Ralf Burmeister me estendeu a mão e a gente sempre precisa de uma pessoa que estenda a mão pra gente eu acho que a gente a gente tem que trabalhar e saber fazer as coisas e estar preparado mas se ninguém te der uma chance você não tem como ter uma chance também então eu sou muito grato nesse sentido ele me deu essa chance seis meses depois que eu cheguei aqui na Alemanha então totalmente perdido e quando terminou meu período de pesquisa lá eu fiz o mestrado quando meu mestrado terminou abri uma vaga de assistência lá com ele e eu consegui essa vaga e me tornei então o estrangeiro de lá o primeiro estrangeiro a ser contratado e estar lá dentro pra mim feito herculano quase mas que precisou dessa pessoa entender que eu não sou o que eu consigo fazer aquilo e com ele a gente fez a exposição Freedom que foi sobre o Novembra Grupa que foi basicamente um grupo de artistas que se formou aqui na Alemanha durante no pós-primeira guerra que durou até o início da segunda guerra me envolvi no projeto do Anything Goes que é uma exposição que vai acontecer no ano que vem tudo foi adiado sobre arquitetura em Berlim dos anos 80 como você mencionou no centenário da Bauhaus que foi uma cooperação uma exposição do Bauhaus Archive aqui em Berlim original Bauhaus eu fui entendendo o trabalho do museu e o trabalho da coleção com as outras assistentes a gente fez um festival de arte pública em que ali a gente pode ser um pouco mais livre sair um pouco do programa entre aspas e mostrar os nossos interesses também então teve muito a ver com engajamento com o público com formas de arte que não aparecem tão frequentemente dentro do espaço do museu ali no museu como por exemplo encontros com comida da performance música som enfim e foi um período de aprendizado de fazer publicação de trabalhar com a coleção de trabalhar com pesquisa mas sempre no projeto de alguém e do museu é importante também mencionar o aspecto do museu porque ele também se chama Berlín Chegalerie ele foi fundado nos anos 70 pelas pessoas ou seja ele não é uma não é uma coleção que é uma coleção real que veio de algum rei ele é uma coleção que se iniciou na verdade como associação de amigos da arte as pessoas em Berlín ocidental se juntaram e falaram vamos fazer uma coleção o que que o que que faz da gente Berlín o que que faz da gente pertencente a esse lugar com o muro com a nossa história com a guerra então eles começaram na verdade a juntar dinheiro e colecionar trabalhos que se relacionavam com a história da cidade então principalmente artistas que foram perseguidos durante o nazismo artistas mulheres o Dada e assim vai e alguns e dez anos depois ele se tornou oficialmente o museu da cidade então esse foco essa missão de colecionar esse local ele continua mas Berlín mudou também ou seja o que que significa ser local hoje afinal de contas eu também estou aqui e eu sou brasileiro ou seja esse desenvolvimento da cidade do tecido urbano ele foi se o museu foi se adaptando a essas mudanças mas é interessante saber disso porque essa coisa do local de certa maneira vem me acompanhando penso nessa trajetória agora pensando assim alto com a Lina por exemplo e para mim foi importante ser parte daquilo de entender que eu tinha um lugar nessa instituição e que eu podia fazer aquilo e depois disso ou no meio disso eu fiz a gente pode conversar disso depois fui curadora adjunto da Bienal de Coimbra então enquanto fui fazendo esse trabalho fiz também a Bienal então era onde eu me realizava no sentido porque eu gostava da arte contemporânea e não da arte moderna e às vezes eu queria sair do foco Berlim também e depois disso meu contrato mudou eu fui para assistente do diretor de curadoria do diretor e como curador do programa de vídeo então a partir daí eu comecei a trabalhar com arte contemporânea e com o vídeo até agora e ano que vem a gente ou eu estou fazendo um projeto que é de vídeo mas que é no espaço urbano também então continuando de certa maneira as mesmas coisas que eu sempre fiz ou que me interessaram parece que passa perfeitamente cabe perfeitamente no que eu fiz ou faço eu queria te fazer uma pergunta quantas quantas obras mesmo mais ou menos fazem parte da coleção aproximado assim vai não precisa ser um é difícil responder com um número porque talvez bastante anacronicamente o museu ele tem cinco departamentos e eles contam eles contam as obras de acordo com os departamentos só porque eu posso somar tudo mas é sempre bem dividido e uma das questões é que um desses departamentos são os estates de artistas e ali dentro estão convolutos muito grandes que tem obras de arte mas que tem arquivo também ou seja sei lá o convoluto ou o estate da Hannah Hersch está lá e tem obras de arte tem colagens tem pinturas mas também tem as cartas ou o diário o diário no álbum que ela fez ou seja é difícil mas por volta de a maior coleção é a de arquitetura e depois a de fotografia a de fotografia tem em torno de 100 mil fotos uau entendi a de arquitetura deve ser umas 4 vezes mais uns 400 mil itens mas por conta dos planos e das maquetes etc e deve ter por volta de sei lá 600 mil coisas não entendi era só perguntando para ter essa dimensão mesmo do tamanho da coisa claro é uma instituição grande que cuida de muita coisa agora eu ia te fazer uma pergunta mas você já comentou um pouquinho porque me chamou muita atenção também porque enfim eu sinto que no Brasil a gente não tem infelizmente por várias questões institucionais e de estrutura de sistema das artes educacionais também eu diria mas a gente não tem uma grande proliferação de curadores que lidem essencialmente com arte moderna ou que mesmo desejem isso então se eu comentar que acho muito bacana acertar uma instituição em que você pode ter experiência de pesquisa de pensar sei lá dadaísmo em relações com o congente africano esse novembro grupo em que você falou e agora um pouco também ou a relação com a Bauhaus ou seja porque a instituição tem esse pé no moderno e muitas vezes esse moderno alemão entre largas aspas então acho que isso é muito bacana nesse lugar como brasileiro nessa instituição e tem esse outro pé na arte contemporânea enfim você comentou aí um pouco queria então nesse sentido fazer duas perguntas em uma mantendo uma tradição péssima minha que era primeiro perguntar uma coisa que talvez sou óbvia você comentou de leve mas adoraria ouvir de você que é como você se sente estando nessa instituição sendo brasileiro ou seja que expectativa também as pessoas criam quando sabem que você é brasileiro que é uma pergunta que eu faço para todos os curadores que eu estou entrevistando que vivem fora do Brasil e como você tem pensado a programação da sala de vídeo porque uma coisa que eu acho muito admirável no material que você mandou é que de nenhuma forma você está se colocando aí como um curador que trabalha exclusivamente com arte latino-americana ou com arte brasileira entende? quero dizer assim que é muito comum nesse serviço que eu faço perceber os curadores brasileiros tendo que colocar essa roupagem ou desejando existencialmente isso também e me parece que não você programou Yael Bartana você programou claro Bárbara Marcel que mora aí Mário Pfeiffer aí depois tem claro Bárbara Wagner e Benjamin de Burka mas me parece ter um zigue-zague de interesses aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a sala de vídeo e sobre essa querela das alteridades sendo um brasileiro trabalhando nessa instituição que tem um peso tradicional também é bastante é uma diplomacia é um é um é um trabalho porque é né quando quando eu tô quando eu trabalho nessa instituição é óbvio que eu sou eu mas eu sou essa instituição ou seja eu nunca posso fazer o que eu quero falando assim bem é estranhamente ninguém faz o que quer mas assim eu não posso eu tenho que me adequar ao aquele frame que é dado o que eu acho bastante desafiador mas é muito interessante pra mim né eu sempre vou voltar nisso porque pra mim isso acabou ficando de tá na Humboldt que só tinha alemão e não pode tá né e entrar no museu que não só tem alemão então essa esse sabe eu tive que aprender até onde eu posso ir no início eu até tive que é me adaptar rápido demais pra mostrar eu sou aqui eu tô aqui eu posso fazer isso sim eu consigo fazer as mesmas coisas que as outras pessoas eu consigo pensar também hum e e e e e no meio desse caminho depois de ter conseguido esse lugar então pra mim por isso que foi importante isso foi primeiro ter conseguido esse lugar as muitas custas mas conseguir esse lugar e a partir de ter conseguido esse lugar fazer o que eu acho que é importante num lugar desses né que a gente falou sobre a instituição o que uma instituição faz a gente pode criticar o que for e tem muito o que criticar em todos os lugares do mundo mas é também um lugar onde legitimiza aquilo né aquele trabalho ou aquele artista ou aquela coisa ou aquela manifestação então esse cuidado de estar lá eu vejo muita responsabilidade nisso de quem que faz o programa né porque eles as pessoas estão sempre falando aqui na Alemanha aqui em Berlim tem uma moda né agora falar de diversidade blá 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 mas assim quem que faz o programa o que que é mostrado quem são as pessoas que vão né a pessoa faz lá uma exposição uma pessoa alemã digo faz lá uma exposição de arte alemã moderna e espera que os turcos da região que moram ali na região ou que tem ascendência turca vão no museu e acham aquilo maravilhoso pode ser que tenha um ou dois que vão e acham maravilhoso que tudo bem eu também gostava do monete mas mas com o que que eu me identifico naquilo com com nada e então essa minha teimosia de querer continuar na instituição é é é é querer criticar isso também né enquanto eu tô lá eu tô afrontando uma estrutura que que não quer ser afrontada que é totalmente tradicional que é engessada totalmente burocrática demorada né tem todos os motivos mas enfim mas eu vejo uma responsabilidade muito grande de estar lá de usar dinheiro público pra aquisição de coisas de pagar honorário pras pessoas pra quem que eu tô pagando honorário e aí no momento em que eu tive a liberdade também e disponibilidade também pessoal né que a gente precisa estar disposto emocionalmente a isso a partir do momento que eu também pude agir ou que eles viram que eu não ia fazer nenhuma cagada lá dentro acho pode convivar o brasileiro é eu comecei a expandir essa ideia também né e provocar dentro da instituição esse tipo de discurso gente como que vocês querem que pessoas x e y venham aqui se não tem nada pra essas pessoas verem se não fala com essas pessoas se não fala nem a língua dessas pessoas e e aí essas discussões chegaram até o ponto de eu me sinto numa posição privilegiada de estar com o diretor e de poder infiltrar ali as minhas ideias malignas de ele me confiar em mim de certa maneira e de ouvir aquilo né que chegou até o ponto de eu conseguir fazer com que como de mudar como as as inscrições de vagas são feitas óbvio que se eu quiser que a pessoa fale alemão e que a pessoa tenha estudado 35 mil anos na Alemanha e que a pessoa saiba de arte alemã e que tenha passaporte alemão como que a pessoa que não é alemã vai se sentir na 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 capacidade de de prestar pra aquela vaga né o jeito como aquela comunicação tava sendo feita ela era totalmente excludente então é esse trabalho de formiga de uma coisa atrás da outra e que é de totalmente longo prazo talvez nem vá haver coisas que eu faço lá e que nesse e que óbvio que eu não faço isso sozinho né eu inicio essas coisas porque por causa da minha presença mas eles são totalmente abertos pra isso também né eles não é um caminho de uma mão só ou seja eles tão dispostos acho então essa coisa que eu falei dessa diplomacia de até onde eu posso ir até onde eu não posso ir e pra mim foi importante quando eu tive um momento o é quando eu tive a possibilidade de de ser livre em certas escolhas de programa pra mim era importante que o Brasil tivesse presente óbvio que tem o desafio do qual que é a relação com o Berlim né então a gente tá sempre nessa de tentar driblar ou fazer uma ganhe biarra nessa missão mas ao mesmo tempo isso mostra que é possível fazer isso achar todas essas comunidades e achar todas essas diversidades dentro da cidade e mostrar ali então o programa de vídeo ele acabou sendo interrompido esse ano por conta da pandemia presencial mas os planos eram ou foram até agora de mostrar o Brasil ou pelo 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 ponto de vista estrangeiro ou não né então a Yal Bartana com o trabalho partes que ela fez na Amazônia o Mário Pfeiffer que mostra uma certa diversidade ou né uma pequena parte da diversidade religiosa do Brasil e depois com o trabalho de outros artistas que mostram brasileiros e que estão aqui ou que tiveram aqui e que mostram uma certa perpetuação de um discurso ou de uma forma de pensar colonial seja pela por meio da natureza né como a Bárbara Marcel que você mencionou seja pela pela exportação de armamento né como no Igor Vidor por exemplo então essa essa perpetuação de uma é vassalagem brasileira frente à Europa ótima linda comecei a colocar isso em é no programa e e é interessante o o feedback que o museu tem né não só de público de repente tem umas pessoas lá que que nunca foram no museu e que vão ver esses trabalhos e que se interessam por aquilo ou então tem e-mails que a gente recebe falando nossa não sabia disso ou daquilo ou ou falar sabia que em Berlim é o único terreiro que tem na Alemanha tá em Berlim depois de ter visto o trabalho do do Mário Pfeiffer então é pequeno mas é enorme dentro de uma instituição e e e e eu pretendo continuar fazendo isso eu acho eu não quero não é nem sei como colocar pra ser sincero mas é eu acho muito limitador vestir a camisa uma camisa só é eu acho importante mostrar o que tem pra ser mostrado e e levantar discussões que são importantes e discutidas mas eu acho limitador falar que eu só vou mostrar artes dos brasileiros ou que só os artes dos brasileiros tem alguma coisa pra mostrar só porque eu sou brasileiro também eu acho que é me colocar numa situação de conforto entre aspas ou fácil pra mim aqui né porque as pessoas vão olhar pra mim e esperar isso de mim então é sempre como eu disse é uma discussão até onde eu posso ir até onde eu não posso ir uma diplomacia de saber o que pode ser feito ou não mas sempre com uma eu tenho uma sinto uma responsabilidade muito grande no nisso de 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 estar nessa posição que eu tô né não certamente uma responsabilidade mas certamente você tá aí experimentando também né e eu acho bacana também enfim uma análise muito especial que eu vou fazer aqui é um elogio também pensar que o perfil de artistas brasileiros que tá lidando é um perfil muito diferente né sei lá a Bárbara Marcel né que é uma brasileira que mora na Alemanha há muito tempo que até onde eu sei por exemplo não tem uma galeria que a representa em comparação com a dupla né Bárbara Weiner Benjamin de Burck fazendo a Bienal de Veneza em comparação com Igor que enfim como sabe muito bem foi pra Alemanha num contexto muito específico né muito frágil também enfim então acho que é bacana também ver que você parece estar experimentando nesse lugar e com artistas que estão também em processos de institucionalização muito diferentes né o que quero dizer é que assim você não tá selecionando os grandes nomes já vou usar um termo enfim bem vulgar aqueles grandes nomes mais do que bombados fora do Brasil né assim e no Brasil também então acho que isso é bonito agora eu fiquei curioso assim de você contar um pouco desse tal projeto aí que você falou sobre vídeo espaço público que você tá projetando aí pro futuro queria que você contasse um pouquinho sobre ele e também queria que você contasse já caminhando aqui pra um pra um final um pouquinho também sobre a sua experiência na Bienal de Coimbra claro né o projeto do ano que vem ele como tudo nesse ano caiu assim do céu basicamente mas mas racionalmente caiu do céu é um projeto que é como fala é um projeto que é em que os os meios vêm do senado ou seja do governo ou seja o museu é do estado e do estado de Berlim e todo o dinheiro que vai ali é dinheiro público e do estado de Berlim e o estado ou a cidade mais especificamente resolveu fazer no meio dessa pandemia o que a gente pode fazer os museus estão fechados não tem mais acesso a nada tem artista que não tem mais exposição e agora então eles lançaram um projeto que se chama Dau-Senditat ou seja é uma cidade ao ar livre em que diferentes modalidades de de meios foram liberados para intervenções em espaço público e isso de maneira local ou seja não é vou fazer eu como instituição vou fazer um negócio espalhado para a cidade inteira não o objetivo desse projeto é distribuir dinheiro o máximo possível para que todas as pessoas instituições coletivos etc associações que receberam esse dinheiro fizessem alguma coisa localmente para que no final das contas isso tivesse espalhado mas que todo mundo tivesse agido ou contribuído com esse projeto grande e uma parte do desse dinheiro foi para o museu ele é e eu parece que cai então como uma luva depois de dessa linha reta que eu falei que não foi nenhuma linha reta mas parece que foi então de unir tudo isso e fazer intervenções de espaços públicos vai ser principalmente nos arredores do museu e a gente decidiu fazer uma uma arquitetura temporária no estacionamento ou seja tirar o lugar do individual do privado né se você pensar é um absurdo ali você chega no museu e tem um uma área enorme que é para uso das pessoas que estão trabalhando lá mas muitas delas tem uma escola na frente então tem muitas pessoas que param o carro lá e vão para a escola na frente é um é um espaço é um não espaço né basicamente para usar o termo da arquitetura a gente então decidir tirar esse uso que é individual para transformar aquilo no uso comunitário e a gente a gente ainda está na verdade no início do processo de planejamento porque a notícia desse projeto veio agora então é assim faz agora eles claramente não entendem como funcionam os schedules de um museu mas enfim e vai ser muito ligado ao departamento de Outreach do museu que é um educativo entre aspas é basicamente um foi um um instrumento da cidade de Berlim político de colocar nove curadores de Outreach em diferentes instituições para a diversificação dos programas e do público então foi um instrumento político é acabou funcionando já faz três anos que tem isso e então são departamentos ou pessoas que estão lá e tem e fazem pontes dentro fora ou seja levam as coisas para fora e não esperam que as pessoas venham para dentro então é um processo de abertura de certa forma pelo qual eu sempre me interessei porque pressupõe essa mudança de espaço mudança de arquitetura expositiva e mudança do lugar da arte ou seja quem tem acesso àquilo então é um trabalho feito entre mim e a curadora de Outreach do museu então vai ser basicamente com as pessoas que moram ao redor artistas que vão entrar em diálogo com elas e vão desenvolver coisas ao longo do tempo no ano que vem sem necessariamente chegar num produto final ou se chegar num produto final ele é um produto que é coletivo e vamos ver como isso vai funcionar mas isso tem um pouco talvez a ver com a Benal de Coimbra que você também faz parte da sua pergunta porque essa questão do Outreach do educativo entre aspas educativo eu não gosto muito dessa palavra mas enfim porque pressupõe que uma exposição é descolada ou desvencilhada do educativo mas enfim a gente vai usar isso por questão de terminologias mas na Benal então foi o Agnaldo Farias foi o curador-geral da Benal e convidou a mim e a Lígia Afonso que é uma curadora de Portugal de Lisboa para fazermos com ele e uma das coisas que me interessou muito ali foi a a iniciativa da Benal que é juntamente com a Universidade de Coimbra com o Departamento de Arquitetura e de Artes e ali eu vi a possibilidade de poder fazer esse educativo expandido ou esse Outreach ou o que a gente chamou de ativação e de iniciar essa essa ligação com a universidade não só no campo institucional mas no campo prático também então eu e a Lígia a gente foi lá conversar com os alunos e falar e meio que explicar as primeiras ideias que o Agnal também tinha dado para nós de o que a exposição poderia ser ou iria ser e a gente conversou com esses alunos e cedeu entre aspas cedeu parece que a gente tem algum poder mas abriu a possibilidade para esses alunos de desenvolverem esse programa de ativação ou seja todo o o educativo foi feito pelos alunos de mestrado em estudos curatoriais ou seja possibilitou que eles tivessem troca com os artistas e com fazer a exposição e entender como é uma uma Bienal que para mim também foi novo enquanto estrutura onde a pessoa trabalha e foi maravilhoso um dos professores no final falou ah a gente vai continuar isso esse esse diálogo ou esse essa ideia de que os alunos vão participar nesse nesse campo e a Bienal foi foi como uma Bienal entre aspas espalhada pela cidade e que teve 39 artistas diferentes e e foi bastante interessante entender o contexto português eu nunca tinha trabalhado em Portugal entender os valores e e analisar também o que o que o que é mostrado e por quem é mostrado então a gente quase que de propósito mas não de propósito no final das contas a gente tinha visto que a maior parte dos artistas que a gente tinha sugerido eram mulheres mas também no final das contas quase que de propósito a gente colocou mais mulheres do que homens a gente percebeu que a a visibilidade ou a a importância não era dada né por exemplo nas outras Bienais que aconteceram antes então foi um processo de aprendizado pra mim de trabalhar num desses contextos de trabalhar freelancer de 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 trabalhar em outro contexto de país que tem valores muito diferentes do Brasil e da Alemanha e e foi extraordinário a minha experiência com a Lígia principalmente que eu não conhecia a gente se conheceu né na ao fazer aquilo então podia ter dado super errado né a gente podia não se gostar nada mas deu super certo e ela uma foi uma inspiração pra mim também agora não e que bom também que você trabalha numa instituição que te deu essa liberdade aí pra conseguir fazer um projeto como esse num outro país também isso é muito bom agora queria te fazer uma última pergunta antes de a gente mostrar as imagens não sei porquê mas eu enfim tava te escutando aqui e acho que uma pergunta que poderia ser bacana te ouvir um pouco queria que você comentasse um pouquinho como que você se sente nesse guarda-chuva né dessa palavra curador né ou seja depois de entrevistar tanta gente também muitas pessoas dizem mesmo com décadas de percurso como curadores curadoras que se incomodam em se afirmar publicamente meu nome é tal vírgula sou curador né e claro e uma geração né que não é a nossa mas é mais próxima da geração do Agnaldo por exemplo é uma geração que começou fazendo coisas de repente algum dia alguém falou fulano fulano é curador da exposição etc eu queria te perguntar um pouco sobre isso assim como que você lida com a suposta o suposto peso dessa palavra curador né assim você não tem peso nenhum pra você como é que você enxerga uma discussão grande né eu acho que é importante eu acho que é importante dar nomes às coisas porque assim elas existem mas eu não acho importante me afirmar que eu faço isso enfim é uma acabou ficando um termo que é totalmente carregado de uma de poder parece de de uma pessoa só de pessoa que decide tudo faz o que quer e enfim então ele parece que ele perdeu um pouco talvez o sei lá é até porque aqui na Alemanha é interessante existe a palavra curador em ou curadora em alemão mas as pessoas que trabalham no museu elas não são curadoras elas são elas são é fazedores de conhecimento ou fazedores de ciência que eu acho mais bonito assim e aí depende de como você faz essa ciência de como você faz esse conhecimento não é não é sozinho no museu você tem uma equipe enorme que que faz com você discussões de horas e horas e horas para decidir alguma coisa tanto na Bienal também a três fazendo aquilo ou seja ela acho que essa a definição ela vai mudando e é importante é normal mas ela é muito mais coletiva de certa forma do que do que focada assim numa numa pessoa só ótimo e aí talvez também tenha um pouco de enfim de encontro também nesse lugar do poder da palavra arquiteto também traz né assim muitas vezes não à toa se falou aliás lá no começo no Niemeyer por exemplo parece que a pessoa que foi lá fez o desenho e de repente a coisa magicamente aconteceu interessante bom eu vou mostrar aqui então Nuno as imagens que você trouxe ver se funcionam aparentemente abriu aí você conseguiu um milagre divino você conseguiu ficar em duas imagens só tem gente aqui que me trouxe 15 imagens é uma loucura capacidade de síntese realmente é complexa e queria que você me falasse o que você escolheu essas duas imagens e o que elas são importantes para você essa imagem foi enfim não fui eu que tirei mas esse trabalho o trabalho da Ana Borrique em South Traitors que ela fez para Estambul para a Bienal de Estambul e que foi essa imagem é importante para mim porque foi acho que a primeira vez em que foi foi quando eu comecei a ter um contato mais ativo ou enfim mais pessoal com os artistas foi com a Ana e a gente quando eu estava aqui fazendo mestrado um dos módulos era fazer uma excursão e a gente foi para a Bienal de Estambul eu com os meus colegas e com a professora e a gente também já conversou aqui de como a gente ou de como a gente aprende mais dos ruins do que dos bons acho e ela foi péssima então aprendi muito com ela e eu precisava dar uma aula sobre esse trabalho e como ele é site specific não tinha como eu ter visto ele antes e a gente foi na abertura ou seja não tinha nada sobre o trabalho não sabia o que era então eu visitei ele um dia antes de dar essa aula e entrei em contato com a Ana que eu falei ai gente não sei o que eu vou fazer vou entrar em contato com ela bem assim louca e e e falei com ela um pouco tal dei essa aula lá para a professora e para os colegas e fui assim escurrachado pela professora e ela falou assim umas barbaridades me deu a pior nota que eu já recebi na minha vida e foi péssimo toda experiência mas foi o início da minha relação com a Ana e dessa relação íntima quase com com os artistas íntima no sentido de querer ouvir as ideias querer saber a pesquisa querer saber como as coisas se desenvolvem o que está sendo desenvolvido porque então a Ana se tornou uma pessoa muito importante na minha vida nesse momento e foi também um momento em que eu percebi que que os artistas são pessoas assim normais que nem a gente né e que são totalmente abertos e que querem saber também que querem conversar e que querem desenvolver essas ideias junto e foi aí que eu percebi isso ainda estudante entre aspas e a Ana é uma amiga se tornou uma amiga muito querida e eu acho que essa imagem representa isso esse nosso ofício de conversa e de desenvolvimento de de pesquisa é as colachos que vem para bem né vários deles quase todos a gente no momento acha que não mas dá a volta por cima aqui é a segunda imagem essa imagem também ou esse esse a gente volta de novo no floating museum de novo na minha pesquisa de mestrado porque é realmente extraordinário esse projeto esse é um cartãozinho de visita que a Lynn Hirschman fez para divulgar esse museu então interessante ela escreve 24 hours 24 horas aberto um globo o mundo inteiro e aí towards a recycling of space time and imagination uma reciclagem de espaço tempo e imaginação esse projeto como dá para ver aqui ele durou três anos quase e foi não foi um museu ela disse que a gente tem que dar os nomes a gente acabou de falar de dar os nomes às coisas a gente usa esses nomes também para para tirar vantagem deles então ela fez esse museu que não era museu era uma uma instituição que não tinha um lugar fixo na década de 70 na na área da Bahia de São Francisco que é onde ela onde ela é ativa e ali nesse momento se formou por conta de N variáveis por exemplo ali tinha uma concentração grande de universidades principalmente por causa da pesquisa bélica que que era o ponto de partida para para as tropas para o Vietnã durante a guerra do Vietnã ali na naquela costa também era onde esses os vietnamitas eram presentes visualmente era onde os soldados chegavam então foi ali também por conta das universidades que um um certo pensamento mais liberal começou a acontecer o o movimento feminista e também e também os chicanos que são que eram os americanos nascidos nos Estados Unidos mas com ascendência mexicana e toda essa confluência de de coisas levou para para um desenvolvimento de uma certa liberação do pensamento e a Lynn Hushman foi inteligente e suficiente para entender esse momento em que ela estava vivendo e ver o que está sendo mostrado no museu são homens são esculturas e são pinturas o espaço do museu não é um espaço que abriga esses novos pensamentos essas novas formas o som o vídeo a performance então ela fez um espaço de tempo não era um espaço físico e que ela ocupava lugares na cidade então ela era facilitadora ela era curadora mas ela era facilitadora ela era manager ela era estava lá conseguindo licença para os artistas que ela convidava colocarem trabalhos em espaço público colocarem em lugares em lugares abandonados e e ela chama então isso de museu porque porque é uma afronta a instituição museu em si que é congelada que é engessada que é burocrática que usa só um espaço de físico e não de tempo que não mostra as novas correntes ou as novas ideias enfim e ela começou pequeno ou pequena ali no só naquele lugar nos primeiros dois anos e nos anos seguintes ela expandiu isso de uma maneira assim absurda com as últimas duas exposições que ela fez que chamaram Global Space Invasion invasão global do espaço em que ela começou a cooperar com outras instituições até com SFMOMA com o Museu de Arte Moderna de São Francisco mas também com artistas no Japão na Itália no México até no Brasil expandiu ou seja ela expandiu 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 isso de uma forma extraordinária e e foi assim um 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 milagre vamos dizer assim eu ter topado com com esse tema porque exatamente né como a gente falou agrega enfim junto a todas essas essas ideias que que eu também compartilho então pra ela era importante que que essas novas formas elas fossem mostradas na rua mesmo porque era onde as comunidades estavam que incorporasse os chicanos e os murais a tradição mural porque aquilo era uma forma de representação e de identidade naqueles lugares então tudo a ver com com que agora está na moda né desse outreach de diversidade ou de sei lá o que né ela fez isso 45 anos atrás basicamente então uma uma visionária ótimo muito bom e eu gosto também de pensar como as suas escolhas enfim tanto tem a ver com uma reflexão aí também mas até de uma certa metalinguagem larga as aspas que poderia ser um museu quanto também uma reflexão aqui quanto também parte de um trabalho site específico né também são duas artistas mulheres enfim então acho que foi um um match que é que é interessante o trabalho da Ana é incrível né muito 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 bom né uma coisa que beira um impressionante na verdade né assim enfim muito muito bom e também muito legal também ver como você não escolheu artistas do Brasil né que eu acho uma tendência muito curiosa nesse momento as pessoas escolherem geralmente artistas brasileiros Nuno antes de a gente se despedir vamos partir aqui muito rapidamente para a pergunta surpresa então enfim cada sete curadores eu giro a pergunta e essa pergunta tem um caráter meio de acho que você falou indiretamente sobre isso acho que a sua fala agora última essa última imagem tocou um pouco nisso né então vamos lá é um exercício de imaginação se você pudesse escolher qualquer momento da história e qualquer lugar do mundo para ter nascido para acompanhar algum evento específico da história ou alguma cena artística específica da história enfim qual que você escolheria e por quê não vale responder o Floating Museum se você está por aí de responder isso então sim mas qualquer outro momento da história em qualquer lugar do mundo gente eu queria visitar muitos lugares todos mas eu tenho um uma quedinha por por é pela pelo pelo momento pelo tempo pela arquitetura é soviética e comunista então é uma das uma das primeiras vezes que eu vim para cá tem uma uma avenida grande que que é que foi feita aos moldes de de Moscou nos anos 50 era arquitetura é arquitetura estalinista e eu falei ai gente que sonho né esse lugar que sonho morar aí e e hoje eu moro em um desses prédios com a maior coincidência do mundo então eu tenho eu gostaria de de estar no nessa Alemanha dividida para ser sincera de de saber mas estar do lado oriental de de entender eles eram muito 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 para frente no sentido da das ideias urbanísticas claro que com muitos erros como todo como todo período mas numa ideia de coletividade que acho que a gente está tentando voltar e também de de igualdade né todo mundo independente da do de quem era tinha que trabalhar e trabalhava e todo mundo tinha uma voz na na sociedade óbvio que parece romantizado agora dizer assim mas conversando com pessoas daqui que viveram aquele período e visitando lugares me parece que era uma era um momento é livre opressor mas 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 que cada pessoa tinha um papel definido e estava e estava e desempenhava aquilo óbvio que e que nesse momento então nasceram vários pensamentos contra isso né e que é o que é sempre interessante né existem muitos artistas que que tentaram dar uma subvertida nas formas os materiais e como o que era feito podia ser mediado né podia ser visto por outras pessoas então eu acho que eu gostaria de estar na DDR na Alemanha oriental ótimo ótimo muito bom muito muito precisa a resposta também muito interessante enfim você foi agora eu sempre falo isso antes de fazer a pergunta mas você está tendo aqui o curador número 103 que eu entrevisto então é interessante também que eu acho que ninguém falou dessa possibilidade da Alemanha oriental até agora ninguém tocou nesse nesse tópico nesse desejo de viagem também Nuno queria te agradecer muito assim pelo tempo disponibilidade e interesse queria dizer também estava falando no começo né quando você foi se apresentar você falou ah não sei exatamente como ah você falou alguma coisa assim não sei exatamente como é que você chegou até mim e tal mas na verdade eu li o seu nome lendo a crítica que você fez sobre a Bienal de Berlim e acho que lá embaixo estava dizendo assim ah Nuno de Brito Rocha trabalha na instituição tal eu falei gente como assim e daí eu comecei a pesquisar mais e aí estamos aqui agora então só para expressar aqui minha admiração assim com as coisas que você tem feito e também desejar aí boa sorte nos próximos passos né porque eu sinto que claro são muitas questões e muitos caminhos e eu sinto que é um começo na verdade né então tudo de melhor assim boa sorte no que possa vir a acontecer seja na no museu seja para além do museu seja na Alemanha seja para além da Alemanha enfim o tempo e as sortes vão dizer obrigado pela conversa obrigado você também pela por ouvir né não só a mim mas todas essas pessoas com quem você tem conversado acho que é uma é um privilégio muito grande da nossa profissão poder ouvir fazer parte do nosso trabalho da descrição do nosso trabalho ouvir é é uma das coisas mais importantes então obrigado e vamos nos cruzando sim sim não e que bom também poder ouvir sem nenhum esculacho né como alguns exemplos que você contou né de momentos que as pessoas falam não você não pode né enfim que bom ouvir assim de maneira pacífica digamos assim me controlei bom pra quem assistiu essa entrevista até aqui assistiu pelo youtube ou viu em alguns podcasts espalhados por aí essa é uma conversa com o nono de brito rocha que é curador e que vive em berlim na alemanha nesse momento então é isso a gente agradece vossa presença virtual lembro que nesse canal tem outras dezenas de conversas com outras curadoras e curadores né assim com diversos enfim desejos memórias experiências etc 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 então é isso super obrigado e até uma próxima